Obrigado pela sua participação no canal. Eu tenho vários vídeos aqui no canal para ilustrar as várias situações que acontecem com pessoas que tentam fraudar as companhias de energia em vários estados. Eu sempre acompanho algumas pessoas e algumas vistorias para analisar as situações que as pessoas criam para prejudicar a sua própria vida. E uma coisa eu te garanto, a maior felicidade do teu vizinho da frente e do lado é exatamente quando eles veem o carro da polícia na porta da sua casa ou o carro da companhia de energia, porque isso faz eles ficarem felizes. E eu não acredito que você queira essa felicidade para eles. Eu sempre digo que economizar vale mais a pena do que tentar fraudar energia. Eu também digo que fazer gato, desvio de energia é para coisa de rico, coisa de pessoas que têm uma classe média boa e que ganham um salário bom e que têm salário fixo, mas não para pessoas da classe, digamos que humilde. As pessoas da classe humilde não vão ter condição de pagar uma multa enorme, então eles vão ficar na frustração e é diferente de uma pessoa de classe média. Eu já tenho acompanhado algumas pessoas da classe média pega em gato e para eles é normal, comum, talvez, comprar um pão na padaria. Eles não veem diferença. Eles, eu vejo que tem algumas pessoas da classe média ou pessoas rica que quando são pega no gato eles apenas parece que se a gente fica é feliz. Eu acho que para eles é um desafio enorme. É o adrenalina para eles, só isso, porque a maior parte deles nunca chega no judicial. Eles pagam já no dia seguinte a multa quando chega. Casos como pessoas da classe humilde, pessoas que estão desempregadas e que às vezes ganham só um salário mínimo, fica totalmente deprimida e a situação muda demais. A primeira coisa que acontece é que ele entra em pânico, principalmente porque ele sabe que não vai conseguir pagar um gato uma multa de sete, oito mil reais. Um comentário de um inscrito aqui do canal, ele citou que pegou uma multa de oito mil reais e todos os vizinhos chegaram para ver as pessoas sendo... chegaram para ver a vistoria e a multa dele foi oito mil. Então, ele além de lidar com a situação do constrangimento dos vizinhos, o vizinho agora não tem dinheiro para pagar a multa enorme e é isso que eu falo. Se você não é rico e não tem muito dinheiro, economize o máximo que você puder. Obrigado demais e vejo os outros vídeos do canal para você.